1, 2, 3 Olá meninas, tudo bom? Bom, como vocês podem ver, eu tô sem maquiagem com o cabelo desarmado, só um rabo eu acabei de chegar da academia e aí fui passar os arquivos pro computador e aí o vídeo que eu fiz de apresentação da maquiagem que eu vou fazer agora desapareceu, eu acho que eu devo ter deletado ele sem querer ou às vezes ele não filmou e eu não percebi tá? Então deixa eu falar rapidinho agora pra vocês a maquiagem que eu fiz hoje é especial pra festas é pra madrinhas de casamento tá? Mas pode ser usado em qualquer festa tá gente? Eu fiz um delineado mais grosso, mais comprido de gatinho com a maquiagem clarinha, com uma sombra clarinha 3D dessa paletinha da Venas que eu já guardei, não, isso aqui dessa paletinha da Venas linda se vocês não encontrarem ela em loja de cosméticos é bem fácil de achar mas se vocês não encontrarem e quiserem manda um e-mail pra mim que eu conheço uma pessoa que vende eu posso indicar pra vocês, tá? e a maquiagem foi assim bem legal bem pra festa mesmo e depois gente eu fiz um segundo vídeo mostrando um penteado na verdade é um penteado bem facinho porque eu não sei fazer muita coisa com o cabelo mesmo prometo que vou me especializar e foi um rabo lateral com um acessório uma flor de renda bem bonita que é pra mostrar pra vocês como a gente pode fazer uma coisa diferente em casa às vezes a gente não tem tempo não tem dinheiro pra ir numa cabeleireira e assim tipo, vocês conseguem fazer alguma coisa diferente em casa, tá? bom, gente vamos conferir o tutorial no vídeo me desculpem de ter perdido o vídeo do começo desculpa mesmo tô morrendo de vergonha mas é isso aí acontece espero que vocês entendam confiram no tutorial é facinho, tá? ah, outra coisa a base que eu usei eu não falei foi essa da Mary Kay tá, gente? é o Beige 2 é base de acabamento mate vocês encontram no moçabonita.com.br eu usei essa base porque como é uma maquiagem pra festa pra casamento normalmente você vai ficar bastante tempo com a maquiagem então mesmo que a sua pele seja mais seca é importante usar uma base de acabamento mate tá? por quê? porque como você vai ficar durante muito tempo a base mesmo sendo mais oleosa ela vai acabar brilhando com o tempo e isso não acontece com essa base viu, gente? ela dura a noite toda e é muito boa eu recomendo muito pra vocês e é isso aí vamos conferir agora vamos lá é facinho, tá? tchau não, meninas vamos começar vou começar aplicando o Jumbo Milk da NYX em toda a pálpebra móvel e aqui no cantinho ó eu já vou fazer ele meio puxadinho tá? terminando na direção de terminar a sobrancelha não precisa ser certinho tá? ó hoje, gente eu vou usar essa paletinha 3D da Venas olha, é muito fácil de encontrar essa marca viu? tem várias lojas de cosméticos se vocês não encontrarem vocês mandem um e-mail pra mim que eu consigo indicar pra vocês um amigo meu que vende, tá? é todas elas não são iguais as paletas, tá gente? vocês sempre vão encontrar uma diversificação de cor de uma pra outra, tá? hoje eu vou usar esse rosinha aqui, tá? é um rosinha bebê aqui no cantinho vocês podem fazer essa maquiagem usando qualquer cor no início ou um tom de champanhe alguma cor mais neutra, tá? eu vou usar a rosinha porque como a Karen me disse o vestido dela vai ser rosa claro eu até tinha falado pra ela usar uma sombra champanhe mas eu acabei optando por um rosinha clarinho mesmo, tá? e a gente vai colocar aqui, ó até um pouquinho quase até o final, tá? da pálpebra com o pincel de esponjinha, tá? ó, coloquei um pouquinho aqui embaixo já, tá? e agora na continuidade eu vou usar esse marrom aqui é o marrom mais clarinho mais claro que vem na minha paleta com o outro lado do pincel de esponjinha e vou colocar na continuidade do rosa dando uma bela uma misturada, tá? agora, gente vou pegar esse outro marrom aqui, ó ele é um é como se fosse esse daqui só que mais escuro, tá? é na mesma tonalidade só que mais escuro também com a pincel de esponjinha e vou colocar bem no cantinho aqui, ó bem no risquinho que eu fiz do jumbo, tá? já posso riscar com esse marrom mais escuro vou colocar bastantinho e vou trazer um pouquinho pra dentro aproveitando e marcando do côncavo com ele aqui, tá? aí feito isso eu vou pegar um pincel de cerdas fininho assim, ó e vou sujar nesse pretinho que tem aqui no canto, tá? todas as cores são 3D bem pouquinho e vou riscar aqui no côncavo um pouquinho pra baixo do marrom, tá? aqui e aqui aí eu vou pegar o pincel de côncavo esse daqui mais gordinho da Macrylan vou pegar na sombra marrom escura desculpa eu peguei no marrom claro no marrom mais escuro que eu usei e vou dar uma esfumada em cima desse preto trazendo um pouquinho pra cima, tá? vou fazer a mesma coisa só que agora com a sombra preta tá, gente? por que que eu coloco a marrom? que é pra não ficar tão forte, tá? aí, sujei no preto e trago um pouquinho aqui pra baixo agora eu pego mais um pouquinho do marrom que não é pra ficar tão pretão assim e passo por cima certo vou passar mais um pouquinho do rosa aí bom, gente agora eu vou fazer o gatinho eu fiz bem grosso hoje, bem longo porque ele é a principal coisa da maquiagem, tá? hoje eu vou dar uma nova dica pra delinear, tá? até onde vocês vão fazer o rabo do gatinho? até onde vocês quiserem, tá? hoje eu vou fazer mais longo e eu vou dar uma dica que é a seguinte, ó a gente vai pegar um lápis esse daqui é o long da NYX vou até apontar ele um pouquinho aí, só um pouquinho deixei ele bem pontudinho e a gente vai fazer aqui, ó uns tracejados tá? primeiro rente aos cílios ó um dois três, tá? só um tracejado três risquinhos eu fiz e aí aqui em cima também até onde vai eu sempre vou até onde vai a sombra, tá? então aqui é só pra desenhar tá vendo que fiz só um pontinho só pra ver até onde que eu vou com o delineador líquido e a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo ó que é onde que vai emendar com o delineador líquido tá? é já vou aproveitar vou passar o lápis preto da NYX vocês encontram no loja moçabonita.com .com.br assim como o Juco, tá? e eu vou passando a linha d'água o lápis preto pode passar um pouquinho pra fora também e vamos fazer a parte de baixo antes de fazer o delineador, tá? eu vou pegar um pincel chanfradinho ó desse daqui e vou sujar na sombrinha rosa que eu usei no começo da pálpebra e vou colocar aqui no cantinho eu já tinha passado um pouquinho vou passar mais um pouquinho até aqui mais ou menos e depois nesse marrom mais escuro que a gente usou no canto também vou pegar ele com o pincel chanfrado e vou passar aqui embaixo dando uma esfumadinha com o lápis preto tá? vou passar um pouquinho mais o lápis preto por cima agora que eu vi eu esqueci de passar a máscara de cílios nesse olho vou ter que passar de novo de novo não vou ter que passar nos dois depois aí pronto agora vamos para o delineador delineador líquido meu da Natura e aí gente a gente vai pegar esse tracejado por base vamos começar pela raiz dos cílios tá? não pelo gatinho pela raiz dos cílios vamos ver se eu consigo ficar dentro da imagem do vídeo porque eu sou meio cega ó e aí é só arriscar por cima do tracejado com o lápis ó agora gente eu vou fazer o gatinho tá? tá vendo que eu fiz essa pintinha preta aqui do lápis eu vou tentar deixar igual o outro olho tá vendo? ele é bem grande o meu delineador tá no finzinho aí e vou puxar aqui pra cima tá? e o risquinho que eu fiz embaixo ó vou pegar aqui da raiz dos cílios de baixo e vou emendar e aí gente o acabamento aqui em cima tá vendo que ele é bem puxadinho ó eu vou fazer com um pincel de desenhar unha vou pegar um pouquinho assim ó no delineador líquido pra fazer essa pontinha aqui ó bem delicado tá gente? prontinho agora eu vou pegar de novo o pincel chanfrado tá? e vou pegar nesse primeiro rosinha que a gente usou o rosa bebê e vou passar aqui no cantinho ó ó aqui ó onde termina o delineador é pra dar um acabamento dar uma iluminada chama mais atenção pro delineado tá? ó vou acertar aqui pra pra sombra terminar bem juntinho juntinho com o delineador tá bom? agora gente eu vou iluminar a sobrancelha eu vou usar uma sombra em tom de pérola vocês podem usar qualquer sombra num tom assim ó iluminado minha branquinha é um pérola a mesma cor de pérola vou pegar um pincel de cerdas assim mais grossinho pode ser com o dedo também às vezes eu ilumino com o dedo mas meu pincel está aqui perto e vamos iluminar ó passar bem embaixo da sobrancelha pra dar uma bela de uma iluminada no olhar eu adoro essa maquiagem gente vocês podem usar qualquer cor eu já usei várias cores eu uso direto pra sair esse make e eu acho que fica super legal como a Karen vai ser madrinha eu acho que é uma maquiagem super bonita delicada tá? e acho que ficou assim bem legal eu vou passar a máscara de cílios nos dois olhos que eu esqueci de passar nesse e já volto beleza? bom meninas voltei agora sim com máscara de cílios nos dois olhos como essa maquiagem é voltada para madrinhas de casamento normalmente a madrinha de casamento é amiga da noiva ou do noivo né? então normalmente a gente se emociona e muita gente chora e por isso eu resolvi passar uma máscara à prova d'água tá? essa daqui é a Volume Express da Maybelline muito boa essa máscara recomendo muito quem quiser uma máscara à prova d'água de qualidade com preço bom Maybelline é muito bom tá? e é isso aí gente os olhos ficaram assim ficaram prontos espero que vocês tenham gostado Karen espero que você tenha gostado que tente fazer como eu disse vocês podem usar com qualquer tom de sombra com tom mais neutro eu acho que até essa rosinha vocês podem usar com qualquer tom de vestido não diria qualquer mas com vários tons de vestido tá gente? com um tom de vestido mais neutro com preto com bege com marrom tá? com rosa mesmo com rosa mais escuro com rosa que seja mais pink é legal você usar maquiagem com rosa mais claro e é isso aí aproveitem do modo que puderem tá? e essa maquiagem você pode usar em qualquer festa também essa daqui eu fiz especialmente pra Karen que vai ser madrinha mas pode usar em qualquer ocasião blush vamos para o blush nas maçãs do rosto eu vou usar o cinnamon da NYX vocês encontram no lajamussabonita.com.br é o laranjinha lindo acho que combina bem com a maquiagem que é rosa tá? eu passei muito desse lado aí um pouquinhozinho no nariz e gente a Karen tinha me falado que ela preferia um batom mais forte tá? que chamasse mais atenção eu tinha dito pra ela que eu ia fazer uma maquiagem no tom champanhe mas eu acabei usando rosa então eu assim eu fiquei em dúvida entre dois batons tá? esse daqui é o Fire da NYX ele é um rosa bem com fundo bem avermelhado ele é bem forte tá? e eu fiquei em dúvida também entre esse daqui é um Indian Pink da NYX também que ele é um laranjinha meio salmão tá? e por fim Karen me desculpa mas eu acho que um batom claro vai ficar mais bonito principalmente dependendo do cabelo que você vai usar se você optar por uma sombra colorida igual eu usei então eu vou optar hoje por um batom mais claro tá gente? eu vou passar o Indian Pink da NYX então vocês podem optar também por um vermelhão tá? isso é um rosa bem quase vermelho tá? é o Fire da NYX os dois vocês encontram no lojalmoçãounita.com.br é isso meninas espero que tenham gostado e ah eu acho que eu vou dar uma dica pro cabelo também pra penteado eu vou fazer em outro vídeo tá? aí quem quiser conferir confere no outro vídeo é a continuação desse daqui bom espero que vocês tenham gostado da maquiagem na continuação desse vídeo eu vou fazer outro com mostrando o penteado que eu faria tá? é bem simples eu não sou boa de fazer penteado mas dá pra se virar em casa beleza? vamos lá então grande beijo a todas tchau 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 tchau